Um crime abalou a cidade de Rio Vermelho no fim de semana. Um homem foi morto a pauladas no meio da rua. Segundo a polícia, a motivação do homicídio seria porque a vítima estaria importunando a família de uma jovem, insistindo em um relacionamento amoroso com ela. Alessandra Garcia tem uns detalhes. Alessandra Garcia, você de novo com essa triste notícia. Exatamente, Saulo. Infelizmente, né? Estamos aqui novamente para falar de mais um caso brutal e dessa vez foi contra um homem que não teve ainda a identidade divulgada. Esse homem foi morto a pauladas no meio da tarde do último sábado. E o autor desse crime continua sendo procurado pela polícia. O principal suspeito de matar esse homem a pauladas é o irmão de uma mulher com quem essa vítima insistia em dizer que tinha um relacionamento amoroso, porém, na versão dessa mulher não existia nada entre eles. Segundo o relatado à polícia, já havia um histórico de brigas provocadas por esse motivo. Conforme nesses relatos, esse homem, essa vítima, estaria importunando tanto essa mulher quanto toda a família dela. Esse homem está sendo procurado. A polícia trabalha em conjunto com o pai dele para que ele se entregue pacificamente, já que ele é o principal suspeito desse crime. Já esse homem que foi morto, essa vítima, conforme a polícia, ele tem passagens pela polícia por alguns crimes, inclusive por tentativa de homicídio. Saulo, é com você. Ok, Alessandra. Obrigado pelas suas informações sobre esse crime contra a vida, então, na cidade de Rio Vermelho. Que triste notícia, hein? No meio da rua, morto a pauladas. No meio da rua.